São Paulo e Cadê São Paulo e Cadê São Paulo e Cadê Deu em um suedor, deu em um suedor, deu em um esforço Deu em um sujeito, deu em um esforço Deu em um suedor, deu em um suedor Deu em um suedor, deu em um esforço Deu em um esforço, deu em um esforço L'essentiel de tudo é essencial É o tanto que em cada um Ich marco isso em casa Porque não é uma imagem de meu irmã Mas para o mundo, para o mundo é witnesses O quê? Sem a parte da rua Eu dobrei de cintura Creusa minera Eu lavo em seguida Até que aí eu blues B多aca Este é isso que eu vou te tiver Amor Amor Você só vai Você só vai Você junta Vocêあー Você passa Você entra Você entra Você só vai Você signaling Você Guardian Você só vai Você está Você entra Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau